Olá, sobrevivencialistas! Eu sou o Júlio Lobo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tubo de sobrevivência. Você pode estar se perguntando, Júlio, que diabos é isso? E nada mais é do que um apoio durante um processo de fuga, ou seja, imaginemos que você passa por uma emergência, um desastre natural, seja lá o que for, desastre político, e você tem que deixar a sua residência e tem que partir para outra localização, para um abrigo seguro. Isso aqui vai ser a espécie de backup que você vai ter no meio do trajeto. Nada mais é do que um tubo de PVC, onde você vai inserir diversos itens dentro que você julga serem necessários e você vai enterrar isso aqui pelo caminho. Claro que você vai enterrar em locais adequados, né? Mas enfim, o que acontece? Imaginemos então, para contextualizar melhor, que você está num local e de repente sua casa é tomada por uma enchente, e você não consegue sair da sua casa a tempo e pegar as coisas que importam. E aí você tem que se deslocar até um outro local que seja mais seguro. Se você, como sobrevivencialista, já planejou as suas rotas de fuga, você vai ter um caminho onde você vai passar, você sabe que você vai passar por alguns desses caminhos. Então nada mais justo do que você esconder suprimentos desses caminhos para si, caso você não conseguir pegar nada saindo de casa. Então, por exemplo, você tendo um tubo desse enterrado no meio do seu caminho, digamos aí que você saiu da sua casa e tem que percorrer 30 quilômetros e não conseguiu pegar nada além da roupa do corpo. Se você tiver, por exemplo, um tubo desse a 5 quilômetros de distância, com comida, água ou até algum equipamento, a sua caminhada vai ficar muito mais segura, né? Você não vai precisar carregar um monte de coisa nas costas, porque você sabe que no caminho você vai ter suprimentos que vão prover para você os recursos necessários para chegar ao local que você precisa. Lembrando que, pessoal, isso aqui é somente um recurso de apoio e de nada ele tem serventia se você já não tiver as rotas pré-planejadas. Não adianta você enterrar num lugar que você nunca vai passar em caso de um desastre, tá? Então foque-se em enterrar em locais que você sabe que passaria se você estivesse fugindo de uma situação emergencial, seja qual for. Esse tubo você pode fazer com qualquer tamanho, tá? Aqui eu peguei um tubo de 100 milímetros, com tampas de cano de 100 milímetros. Você pode pegar tubo de 75, de 25, seja lá que tubo for. Lembrando que quanto maior o tubo em diâmetro e em comprimento, mais coisas você vai poder colocar. Eu só não aconselho vocês pegarem algo maior do que 100 milímetros, porque as tampas de cano ficam mais caras, tá? Para fazer esse tubo aqui, na verdade, eu comprei uma extensão de 1 metro, tá? Então dá para fazer dois tubos desses. Para esse aqui eu devo ter gastado aproximadamente 15 reais. 15 reais para fazer esse daqui, tá? Então não é um investimento muito caro. Aqui dentro você pode colocar enlatados, pode colocar qualquer coisa, porque como ele vai estar vedado, não vai entrar água, não vai entrar umidade nem nada. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos do que pode ser carregado aqui dentro. Itens que eu recomendaria para serem colocados dentro de um tubo de sobrevivência. Uma bússola, água potável, seja em garrafinha, seja em qualquer outro tipo de armazenamento. Lembrando que se você for enterrar por muito tempo, tenha uma garrafinha de vidro que a água não vai estragar, desde que bem armazenada a princípio. Enlatados em geral são ótimos para esse tipo de tubo de sobrevivência, porque eles não ficam expostos à umidade nem nada, então eles duram o prazo de validade normal deles. Vocês têm feijoada, milho, sardinha, salsicha, qualquer coisa, tá? Suprimentos médicos em geral, porque no final das contas, se você está numa emergência, é muito provável que machucados acontecerão. Então ter algum tipo de suprimento, medicamentos em geral armazenados no seu tubo de sobrevivência vai facilitar para você ter acesso a isso em caso de necessidade. Lembrando que se você for armazenar esse tubo por muito tempo, pense na variedade dos medicamentos, tá? Ou seja, pense bastante no que você está armazenando, você não vai estragar lá se você deixar um ano, um ano e meio, tá? Outros itens, peças de vestimenta, como o Chemag, que é um lenço super multiuso, que apesar de você não poder usar em meio urbano, em situações de complicações, você pode acabar utilizando. Qualquer tipo de vestimenta, como por exemplo uma gandola do exército, né? Você pode usar uma gandola camuflada para utilizar aí, para você conseguir se abrigar, se esconder, se abrigar do frio, seja lá o que for. A verdade é que você pode carregar o que você quiser, você pode colocar um mapa da cidade, você pode colocar comida aliofilizada, você pode colocar o que couber dentro desse cano. Lembrando que, por que eu recomendo que vocês, que sejam preparadores, que estão se preparando aí para possíveis catástrofes que possam acontecer, tenham um tubo de sobrevivência? Pessoal, a gente pensa, poxa, se alguma coisa acontecer e eu tiver que fugir de casa, eu vou botar a minha bug out bag, minha mochila de fuga, carregada com tudo que eu tenho e vou sair. Só que a gente não leva em consideração que carregar uma mochila dessa, primeiro pelo peso, primeiro pelo desconforto físico, desgaste físico, segundo, porque você vai estar andando na rua com uma mochila super carregada, as pessoas vão prestar atenção, né? Se você está falando de um cenário de crise político, por exemplo, você não vai conseguir sair muito ileso com uma mochila cheia de equipamentos, uma mochila toda chique lá perto das pessoas que estão em crise, você pode acabar perdendo todos os seus equipamentos de uma só vez. Então, o que o tubo de sobrevivência proporciona? Ele vai proporcionar um backup. Se, por exemplo, no meio do caminho você é assaltado, você não estará sem nada em mãos, você vai ter o seu backup lá na sua rota de fuga. Imaginemos que você terminou de guardar o seu tubo de sobrevivência, o que você tem que fazer? Quando você percebeu que tudo que você escolheu cabe aqui e você fechar, fechando assim não basta para deixar o cano estruturalmente resistente, tá? Claro que você vai perder o cano se você colar ele, mas por outro lado você vai ter algo muito mais durável. Então, o que eu recomendo? Você pega o adesivo plástico para PVC, tá? E você vai selar o cano, ou seja, deixa eu mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Vocês vão selar as duas pontas, para que assim ele não possa ser aberto sem que ele seja destruído, tá? Se vocês acham que destruir o cano é um desperdício, vocês podem deixar uma das tampas descoladas, mas aí você já tem um certo risco de ter a umidade infiltrada no cano, tá? Mas enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar a tampa, pegar o adesivo plástico, tá? E aí você vai passar aqui no cano, tá vendo? Eu passo aqui, pode passar com abundância, tá? Essa cola aqui, esse adesivo plástico custa acho que dois reais, é uma coisa bem baratinha, então não tem por que vocês economizarem, viu? Enfim, passou a cola, tá? Vem com o cano e cola. Pronto. Agora vocês esperam secar, a partir do momento que secou, vocês colocam as coisas dentro, e aí vocês decidem se vocês querem também colar a parte superior ou não, tá? E aí vocês fecham, e aí você vai para o processo de enterrar, que é onde eu vou dar as dicas para vocês agora acerca disso. Bom, cano colado, todas as provisões aqui dentro, agora está na hora da gente esconder esse cano no local, onde as pessoas não achem, né? Então algumas coisas que você tem que se atentar, pessoal, não coloquem em locais que podem ser construídos, tá? Em áreas urbanas fica mais complicado, né? Você vai ter que encontrar um local onde ninguém vai acabar mexendo, ou vai acabar descobrindo o seu cano. Tá em locais aí, beira de estrada, no meio da rodovia, se você parar, enterrar rapidinho e ir embora, ninguém vai saber que aquilo existe. A única recomendação que eu dou para vocês é, marquem o local onde está enterrado. Pode parecer bobeira. Hoje você vai se lembrar onde você enterrou. Daqui dois anos, se você for para o mesmo local, o local mudou bastante, você pode acabar perdendo a referência e tendo que fazer 10, 15 buracos para achar o que você tinha enterrado. E lembre-se que em cenário de crise, qualquer tipo de esforço físico é importantíssimo ser dosado para que você não gaste mais energias do que você vai repor, tá? Então lembre-se, local onde não há possibilidade de construção, um local onde você não vai ter pessoas circulando muito a ponto de descobrir esse local, tá? Em terceiro momento, um local onde você saiba que você está escondendo. Então, vamos ao trabalho. Depois de certo trabalho duro, você vai cavar um buraco. Eu particularmente recomendo que você enterre o cano de pé para que ele tenha uma profundidade maior, né? E ocupe menos espaço horizontal, ou seja, as chances de encontrarem é menor. Colocou lá dentro, lembre-se, não coloquem ele muito raso na superfície, tá? O cano aqui ainda não está na altura adequada, mas deixem ele aí pelo menos uns 5 a 10 centímetros para baixo da terra, porque se alguém escavar alguma coisa superficial, não vai encontrar o seu cano, tá? A partir daí, cubra, enterre e você deixa lá. O ideal agora é você só terminar o trabalho, mas vocês provavelmente vão precisar de algum tipo de ferramenta, como um cavucate ou alguma coisa do gênero para fazer o buraco, mas depois para recuperar é só uma pazinha de mão, né? Eu acho que o único item que vocês vão precisar para recuperar um tubo de sobrevivência, tá bom? No mais é isso. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões do que colocar, por exemplo, dentro do cano, escrevam nos comentários, dê um gostei aí para ajudar a gente no canal a trazer mais vídeos como esse para você e também inscrevam-se se vocês quiserem receber vídeos novos aí toda semana, tá bom? No mais é isso. Eu sou o Júlio Lobo e até a próxima.